Tira de perto do rosteiro, amor, por favor. Tira o que? Não. Celular de perto. Isso, afastado. Ótimo, obrigado. Não deliria, isso é certo, então. Certo, Catrinha. Muito bem. Acabou. Bota o outro. Zé, api. Api, tá? Let's see. Oh, que fofo isso. É que daqui a pouco Maurício não dorme com essa música aqui. Tira o outro. Sorry, kid. I don't care. Are you okay? Yes, I'm okay. Ow! Ow!